Móveis top de linha com preço de Outlet, eu quero que você venha conhecer a Luidecora aqui em Moema, a loja é espetacular, você procura produto diferenciado, aqui você vai encontrar. Gente, precinho mínimo, pronta a entrega, a gente pode customizar também, eu garanto que você não vai sair da Luidecora sem fazer um bom negócio. E pessoal, essa mesa de jantar aqui é espetacular. É, madeira de demolição 1,60 por 90, a mesa é madeira firme, de alta qualidade, 12 parceirinhas de, acredita, 1,39. É muito barato, agora esse sofá também você vai encontrar aqui, olha que lindo. Só faz retrato articulado, pronta a entrega, tem 1,80, tá bom? Pode customizar tecido também, 12 parcelinhas de 219 reais. É super confortável, esse aqui retrato reclinável também. De 2,10m nós vamos fazer o mesmo valor do outro, 12 parcelinhas de 219 reais também é pronta a entrega. Vem fazer um test drive aqui, olha, é um conforto absurdo. E essa poltrona também, olha só pra você compor ambiente. Essa aqui é promoção absoluta, 400 reais a vista pra levar embora. A que endereço? Alameda dos Maracatins número 130 no coração de Moema, o nosso telefone é o 35677230, pertinho da estação Moema do metrô. Aproveita, vem conhecer a loja, eu tenho certeza que você vai deixar a sua casa linda e pagando pouco. Vem pra cá, Luide Corte.